E aí, Daílton, tudo bom? Tô te mandando esse vídeo aqui que chegou os dois suítes que nós compramos, ó. Falei com você no dia 14, chegou na sexta-feira, dia 21, tá? E queria te agradecer aí porque a gente atendeu muito bem aqui, né? Primeira compra que a gente faz aqui com você. E chegaram os dois equipamentos aqui, ó. Agradecer a atenção, você foi dando o tempo todo a informação de envio de boleto, faturamento, envio para transportador e entrega. Eu queria te agradecer, deu tudo certo, tá? Chegaram aqui os dois suítes, deixa eu abrir ele aqui para te mostrar. Jóia. Obrigado pela ajuda aí, viu? Muito obrigado pela atenção. Um abração, tudo de bom aí, boas vendas, viu? Tchau, tchau.